Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Valdeci. Então, pessoal, hoje eu quero falar o significado de você sonhar com um filhote de pássaro preto dentro de casa. Não é um sonho muito comum as pessoas terem esse tipo de sonho de sonhar com um pássaro preto dentro de casa. Eu vou falar o que eu acredito relacionado a esse sonho para vocês, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, esse sonho está ligado à energia ruim dentro de sua casa e na sua vida. Geralmente, esse sonho pode indicar ataques espirituais, cansaço físico e mental que você deve se cuidar mais. Esse sonho pode indicar que você tem que abandonar alguma coisa em sua vida que pode estar te prejudicando muito. O sonho com um pássaro preto pode indicar um espírito dentro da sua casa, um espírito ruim dentro da sua casa na maioria das vezes, tá bom? Geralmente, para te trazer tristeza e calamidade ou até mesmo risco de morte, você deve se cuidar. Seu pássaro preto saiu de sua casa e até melhor um pouco. Se caso o pássaro está dentro da sua casa pessoal e ele chegou a sair de dentro da sua casa, é até melhor do que ele ficar dentro da sua casa no seu sonho, tá bom? O pássaro preto, tá bom, pessoal? Mas mesmo assim, você deve tomar cuidado se estiver passando por alguma situação complicada em sua vida. Pois é, pessoal, eu considero sonhos com pássaro preto dentro da casa da pessoa, seja pássaro filhote, seja pássaro preto. Eu considero um sonho ruim, muito ligado à negatividade que está dentro da sua casa, entendeu? Às vezes até espírito dentro da sua casa pode estar acontecendo de ter também e geralmente trazendo coisas negativas em sua vida. É um sonho que eu acredito também a gente deve pedir a Deus proteção e repreender todo o mal que estiver dentro da nossa casa. Toda a energia negativa que estiver dentro da nossa casa, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus qualquer coisa. Deixe nos comentários a sua opinião e até mais!